Boa tarde galera canal Bitcoin online com vocês de novo tá gravando as 17 horas e 4 minutos 13 dos 5 tá fazer mais um saque nela aí na resmai né queridinha do Brasil mineradora queridinha do Brasil tá estamos em 174 mil mineradores está em apenas 51 dias de vida já vamos logar aqui na nossa conta de fazer o saque de Litecoin tá que a moeda que a gente tá minerando aí no momento beleza vamos logo aqui rapidinho aqui fazer esse saque rápido aí estamos com o poder de mineração aqui de 22.055 tá galera um poder bem bom aí de de mineração tá vamos estar sacando aqui 0.294 nosso Litecoins tá vamos ver quanto isso dá em real hoje aqui rapidinho vamos ver a cotação do Litecoin hoje como é que tá as moedas aí deram caída hoje ontem hoje teve uma caída é uma grande queda aí Litecoin cotado é 1621 reais tá então a gente vai tá pegando aqui vamos ver aqui copiar vamos colar aqui vamos colar aqui cerca aí de opa devolver aqui peraí vamos entrar aqui de novo aqui beleza cerca de 0,294 cerca de 339 reais aí tá tá minerando Litecoin aí cerca aí de 3 dias mais ou menos tá então a gente tá fazendo 100 reais por dia mais ou menos aí vamos pegar aqui nossa carteira de Litecoin aqui na Binance tá vamos digitar ah vamos digitar aqui ó Litecoin LTC Beleza Então vamos voltar aqui A gente vai parar aqui a mineração de Litecoin Vamos tá minerando aqui Aproveitar que teve uma queda aqui Na Doge Vamos começar na Doge Vamos começar na Doge Minerar Doge aqui Vamos copiar esse valor Então de Litecoin E vamos Withdraw Só que aqui é bem fácil Vamos retirada Vamos colar aqui o valor E copiar a carteira aqui Pronto Copiar e colar a carteira aqui A gente confere aqui sempre os três primeiros Dígitos aqui LQF E os três últimos EGW LQF EGW Certinho Só Withdrawal Beleza galera Ponto Sucesso A gente vai em ordens Vamos fazer aqui agora Operações E aí já está o nosso pedido De 0.2951992 Carteira Carteira está aqui Agora é só aguardar 5 e 8 Vamos ver Quanto tempo A Resmining Vai levar Para pagar Beleza Já volto Quando tiver aqui na minha carteira Na Binance Beleza Um abraço Até daqui a pouco Voltando aqui Galera Então Resmining Já pagou Sempre vai no site Aqui Em retiradas Aqui Last Last Drow Últimas retiradas Aqui Bitcoin Online 2021 Pagou 0.2951992 Aí caiu na minha carteira Aqui Galera Deixa eu atualizar Deixa eu atualizar Tem minha taxa Tá Tem mesmo De Torna De 600 mil Litoches Tá Então Eu recebi Aqui 0.20 35 19 92 Eu completei Então E Já nessa Plataforma Retirada De 1.05 LTC Já Já tenho Aqui Na minha Conta Da Binance Tudo Retirada Pela Resmining Beleza Vamos ver Conta Eu retirei Só em Litecoin Isso Tá Então Só em Litecoin Aí Em Menos 50 Dias Que eu entrei Plataforma Já tinha 4 Dias Então Em 46 Dias Eu tirei Só em Litecoin 1712 Reais 91 Centavos Tá Que é 1.005 64 36 64 Lite Conheça Tudo Aqui Foi Retirada Da Resmining Beleza Galera Então Vídeo De Hoje Foi Esse Vídeo Aí Já Faturei Mais De Um Lite Conhe Na Resmining Beleza Grande Abraço E Até A Próxima Eu Fui Não Se Esqueça Se Inscreva No Canal Deixe Se Like Se Joinha Se Comentário Um Abraço Eu Fui Próximo 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 Próximo